André, mestre, Grupo Caso Bahia está num preço atual 23% menor do que o seu último preço pago. R$ 9,45. Já não é a hora de aumentar mais nesse desconto? Obrigado. Não, não é a hora de aumentar mais. Como eu disse, é uma maratona, não é 100 metros rasos. A gente tem uma pressão de mercado e a galera jogando o preço para baixo sem qualquer racional constantemente, certo? De modo que eu não estou com pressa. A gente vai ter um resultado aí entregue que muito provavelmente vai vir ainda com uma baita, uma sujeira daquele negócio de estar fazendo evolução e bababá e não, não, não. Se vier com uma baita sujeira, existe uma chance considerável do mercado novamente desesperar. Se o mercado novamente desesperar, se a galera se aproveitar desse momento para entrar vendido e botar mais pressão, aí eu vou conseguir comprar bem mais barato. Então, assim, não tem qualquer pressa. É um processo fala-se de gerar caixa consistentemente lá para o final do ano, então eu não estou com pressa, certo? Não tem pressa. Não tem pressa nenhuma. Não tem nenhuma pressa para jogar mais dinheiro ali. A última entrada que eu dei não foi 10%. Eu dobrei a posição toda. Eu dobrei toda a minha posição. Tudo que eu tinha, eu dobrei. Então, assim, eu não estou com pressa. Não estou com pressa. Temos aí espaço para derreter. A galera está jogando o preço para baixo de graça. Então, deixa. Deixa correr. Vamos ver o que sai do resultado. imagino que venha o resultado consideravelmente sujo, sujo do processo de reestruturação, de modo que o mercado deve receber mal. Se receber bem, acontece. Mas se receber mal, é mais um derretimento que tem, mais um derretimento que vem. Abre um espaço considerável para eu dar raquetada para dentro, para não ficar fazendo migalha, migalha, migalha. Não, não, não. Se vai ter esse pânico, esse desespero generalizado, não tem problema. Mas a cada descida violenta, aí eu dou uma paulada de verdade para dentro. Não tem pressa. Não tem nenhuma pressa aí. Não estou... Como eu disse e reforço, esse é um caso que a gente vê a capacidade do mercado de agir de forma completamente fora da casinha, de modo que dois passos, é uma maratona, tem tempo para a coisa evoluir e quanto mais deixar cair, maior é a paulada que eu dou. Então, não tem pressa nenhuma. Não tem nenhum plano ali de avançar naquilo ali. Diferente de Zemp, que estamos ali em outra situação. É menos desespero completamente fora da casinha naquilo ali. Aí é outro caso. Então, o mercado se comporta de forma completamente irracional, eu dou um passo atrás e vamos ver o que acontece. Deixa, deixa correr. Nenhuma pressa.